Olá, eu sou Camila Rodrigues e cheguei com mais uma resenha de máscara facial no estilo Sheet Mask aqui no canal. E não é qualquer máscara facial não, viu? Temos aqui hoje para testar uma máscara facial vegana de Dona Oceane, que é uma marca super popular e que tem produtos de ótima qualidade. E aí, será que a Oceane arrasou nessa máscara facial? Primeiramente, estou super feliz por trazer aqui a resenha de um produto vegano, de uma marca grande. Saber que a Oceane dá possibilidade para pessoas veganas de dois tipos de máscara, isso mesmo. Não é só a Sheet Mask que vamos testar aqui, mas também tem a máscara facial de argila, isso mesmo. Então, são dois tipos de máscara para as pessoas adeptas do veganismo e para você também que não é vegano, mas que procura esse tipo de produto. Mostrando um pouco a embalagem para vocês, essa máscara facial denominada Facial Vegan Sheet, tem nessa composição aloe vera e promete hidratar e relaxar a nossa pele. Ela custa entre R$10,90 e R$15,00, então vale a pena dar uma pesquisada, dar uma fuçada online. Eu comprei numa loja física aqui na minha cidade e paguei R$10,99. Vou ler para vocês agora o que a Dona Oceane promete com essa máscara de tecido biodegradável, que promete, então, um cuidado além da nossa pele para o meio ambiente. Ela acalma e hidrata a pele instantaneamente, ela também é liberada para todos os tipos de pele. Só lembrando que a minha pele é mista, então o parecer que vou dar aqui nessa resenha é a minha experiência, tá bom? Como já falei, ela é vegana, ou seja, é formulada sem ingredientes de origem animal, assim como também não é testada em animais. Entre os ingredientes presentes na formulação está o extrato de aloe vera, que atua na hidratação, e o extrato de alcaçuz, que atua com suas propriedades calmantes na pele. Bastam alguns minutos para ter sua pele hidratada e uma sensação de relaxamento. A instrução é deixar agir por 10 minutinhos, remover o tecido biodegradável, espalhar na pele para que ela absorva e não é preciso enxaguar. Agora eu vou mostrar como foi a minha experiência usando essa máscara e espero que vocês curtam. Gente do céu, ai, tô acabada, acabada. E nada melhor do que fazer uma máscara facial, deitar e assistir algum besterol na TV para relaxar um pouco, né? Tô super sem tempo, ultimamente, graças a Deus, porque tá acontecendo muita coisa boa. Mas vamos ao que interessa, que é testar esta máscara aqui da Oceane. Fiquei super empolgada porque é uma máscara vegana e tal. O preço dela foi super ok, como vocês podem ver aqui. E vamos ver a qualidade e se realmente a gente sente o que a marca promete. Estou portando com a tesoura. Bem molhadinha, já consigo ver aqui. Bem molhadinha mesmo, ó. Nossa, o cheiro... Hum, agora fiquei na dúvida. Apareceu gostosinho de início, Mas agora tá aparecendo um cheirinho meio... Mas é um cheiro meio natureba, tá? Vou até me acostar um pouco para vocês verem a máscara. Ela não é grande. Acho que vai dar certinho no meu rosto. Geralmente o negócio fica enorme em mim. Acho que essa aqui vai dar certinho. Ai, tô gelada. Olha, deu super certinho no formato do meu rosto. Eu tenho o rosto pequeno. Ela tem esses cortadinhos aqui que eu acho ótimo Para a gente poder encaixar no rosto e aderir melhor. Ela é realmente com o tecido bem macio. Sobrou até espaço aqui no testo, ó. Enfim, vou passar o produto da máscara aqui para cima. Vou pegar em tudo. Amei a forma como ela aderiu. Amei mesmo. Deixa eu esticar aqui no nariz para pegar tudo. E agora eu vou aguardar aqui 10 minutinhos. Bem tranquila. Deixar a pele absorver todos esses ativos. E volto para falar para vocês qual foi a sensação logo após a máscara. E amanhã de manhã, quando eu acordar, veremos como esta pele amanhecerá. Se passaram 20 minutos, fiquei mais do que 10. E o produto não fica pegajoso na pele, tá? Então, quem tem esse problema, acho que vai se dar super bem. Eu vou dar umas batidinhas aqui. Para a pele dar uma absorvida. Vou até passar um pouquinho mais aqui, assim, nessa região das olheiras. Trazer para o pescoço. Vou deixar secar. Primeira coisa que eu pensei quando olhei a minha pele. Nossa, ela está tão calma, relaxada. Agora, por que eu pensei isso? Não sei. Primeira impressão que tive foi essa, tá? Senti que minha pele está meio que renovada, sabe? Não sei explicar, mas essa é a sensação que eu tive. E estou com um aspecto bem refrescante. Já está até começando a secar. Então, de boa. Não gosto nada de prega-prega. Mas a gente vai conseguir ver alguma coisa com relação ao que a Oceane prometeu com essa máscara apenas amanhã. Vou agora, então, para o meu sono de princesa. Sono da beleza. E amanhã de manhã eu volto e comento com vocês o que eu achei. Se vale ou não a pena. E se realmente, dona Oceane, cumpre com essa máscara tudo o que promete. Voltei. Depois do meu sono da beleza com essas olheiras. Não tem jeito, gente. Posso dormir 15 horas que eu vou acordar com essas olheiras. Genética, né? Fazer o quê? Mas vamos, então, para as minhas considerações com relação à máscara da Oceane. Ela não seca. Fica preguentinha. Mas de um jeito que não é tão desconfortável. Eu consegui dormir de boa. E olha que eu uso uma fronha de cetim. Que deveria ficar grudando e tal. Não me incomodou. O que eu sinto na pele hoje é que ela está com o aspecto como se ela tivesse um filme hidratante, sabe? Está gostosa de tocar e tudo. Mas visualmente eu não senti tanta diferença, não. Eu esperava que meus poros aqui nessa região ficassem um pouco menores, menos dilatados. Porque eu não sei porquê eles estão assim escancarados ultimamente. Vai saber, né? Mas temos aqui uma pele viçosa com um aspecto super hidratado ao toque. Eu já lavei o rosto, tá? E não amaneci com a pele com uma cara super oleosa por ter dormido com o produto. O que vocês acharam dessa resenha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se já usou essa máscara, comenta também. Comenta se você usou a outra máscara de argila, a máscara vegana de argila. Para eu saber se ela também é boa, como que é, se faz o que promete. Enfim. Aproveita também para deixar nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Eu já vou te falando para checar se o sininho das notificações está ativado. Porque vem vídeo de favoritos do ano. Em breve. Então fica de olho que vou trazer as melhores dicas de tudo que eu favoritei de supra sumo do melhor. Não dá para perder, não é mesmo? Então se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Compartilha com as amigas e amigos porque resenha de skincare, produtinhos de skincare é sempre bem-vinda. Deixa o like que me ajuda bastante aqui no YouTube. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.